Chefe da missão, Joaquim Lebreton abandonou a vida sacerdotal para atuar na Revolução Francesa junto aos Jacobinos. Trabalhou na administração pública de seu país e foi responsável pelas obras de arte do Museu do Louvre. Embarcou para o Brasil com nomes como o pintor de paisagens Nicolas Antoine Tonnet, o pintor de história Jean-Baptiste Debré, o arquiteto Auguste Grandjean de Montigny, o escultor Auguste Tonnet e o gravador Charles Pradier. No ano seguinte, vieram para cá os irmãos escultores Marques e Efrã Ferrez. Foi Lebreton quem estabeleceu os princípios para a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. O objetivo era formar profissionais para empregos públicos e para promover o progresso da agricultura, da mineralogia, indústria e comércio. Lebreton morreu três anos após chegar e não conseguiu ver a academia funcionando. Com a morte dele e do protetor Conde da Barca, os artistas tiveram que recorrer às outras atividades ou dar aulas para um reduzido número de alunos. Eles também realizavam trabalhos de grande porte para a corte portuguesa, dentre os quais a organização dos cerimoniais de chegada da Princesa Leopoldina, a aclamação de Dom João VI e a coroação de Dom Pedro I. Eles vieram aqui para pintar para a coroa, para isso que eles foram contratados. Então, não se pode falar que existisse, digamos assim, no sentido moderno, temos censuras, mas eles tinham temas que deveriam ser realizados. O pintor de paisagem Jean-Baptiste Debré foi um dos principais nomes da missão artística francesa. Ele foi aluno do aclamado pintor neoclássico Jacques-Louis Davy e suas influências reforçaram o estilo no Brasil. Em um território com forte luminosidade, Debré imprimiu o olhar europeu sobre as paisagens do Rio, pelas quais era apaixonado. Ele não se restringe só ao Rio de Janeiro. Ele retrata também o sul do país, tem pinturas, tem aquarelas dele sobre o sul do país. Ele viaja o Brasil inteiro, como muitos desses artistas viajantes costumavam fazer. Só que ele é mais do que um viajante, porque alguém que ficou de 1816 a 1831, a gente não pode chamar de viajante. Ele, na verdade, viveu aqui. Só que ele também viajou o Brasil inteiro. Então ele registra toda a paisagem, as pessoas que moravam no Brasil inteiro. Inclusive ele retrata muito os autóctones, que são os índios, os indígenas, com flecha, as tribos, enfim. Pintor oficial da corte de Dom Pedro I, Debré teve um olhar atento e cuidadoso. Quando viajou pelo Brasil e deparou-se com a situação dos escravos negros. Tudo assenta, pois nesse país, no escravo negro, na roça, ele rega seu suor às plantações do agricultor. Na cidade, o comerciante fala ao carregar pesados fardos. Se pertence ao capitalista, é como um operário ou na qualidade de moço de recados, que aumenta a renda do senhor. Mas sempre, mediocremente alimentado e maltratado, contrai às vezes os vícios dos nossos domésticos, expondo-se a castigos públicos revoltantes para um europeu. Durante os 15 anos em que esteve aqui, Debré influenciou acadêmicos brasileiros e seus discípulos. Versátil, pintou retratos de nobres, cenas de solenidades, desenhou uniformes e trajes de galo. A viagem de Debré com a missão artística francesa rendeu três volumes, do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. No primeiro, estão relatos sobre o que o artista percebeu dos índios e negros brasileiros. Este volume foi muito bem acolhido pela corte, pois tratava exclusivamente das comunidades indígenas brasileiras, fauna e flora. É no centro das imensas florestas virgens do Brasil que o observador deve procurar essas antigas famílias indígenas, felizes de viver sob uma temperatura suave, sem interrupção, mil espécies de frutas saborosas e plantas vigorosas, cujas raízes substanciais bastam à alimentação de seus filhos. No Brasil, o primeiro volume é enviado ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, falando sobre os índios. O Instituto adora aquele primeiro livro, acha ótimo, maravilha, falando sobre os indígenas, olha a origem desse Brasil, põe lá na biblioteca do imperador. Espetáculo. Depois, e o segundo e terceiro volume? Não é bem recebido. Por quê? Porque ele traz, na verdade, o cotidiano. E com o cotidiano ele traz as mazelas da escravidão. Uma imagem interessantíssima, que é uma da Senhora Brasileira em seu lar, de 1823. O que isso aqui mostra? Mostra exatamente qual era o retrato dessa promíscua relação entre os senhores e os escravos. Primeiro, os senhores não tinham tanto luxo nem tanta abundância nas suas casas. Mas você vê alguém trabalhando? Não, quem trabalha é o escravo. Ela está aqui, sentadinha, etc. E, ok, cercada pelos escravos que conviviam. E como é que eram as crianças? As crianças eram tratadas como algo de estimação.